Olá, Haroldo Fogo, engenheiro ambiental de segurança do trabalho. Vamos falar hoje da resolução do CONTRAN 996, de 15 de junho de 2023, uma resolução bastante recente, que veio para disciplinar o trânsito em vias públicas de ciclomotores, bicicletas elétricas, equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Inclusive, essa resolução faz uma diferenciação entre os diversos equipamentos tratados nela. Aqui está o quadro comparativo, que é o anexo 1 da resolução 996 do CONTRAN. Esse quadro divide os equipamentos nessas colunas aqui, bicicleta elétrica, autopropelido, ciclomotor, motocicleta e motoneta, com as características que separam cada uma delas. A gente vai ver cada um desses equipamentos em separado. Vamos verificar alguns conceitos. O primeiro conceito importante é o da idade. O critério de idade para a condução de veículos que exigem licenciamento é ser maior de 18 anos e responder pelos seus atos, cível e criminalmente, se for o caso. Para bicicletas elétricas, há uma exceção. Menores de idade, pessoas de 16 anos ou maior, podem conduzi-las nas vias públicas. Então, o próximo conceito é uma grandeza, é a energia. Energia é a capacidade de executar um trabalho. E trabalho significa que você vai deslocar, rodar ou transformar. É até um conceito intuitivo. Energia, então, é dada em joules no sistema internacional. Joules é um J. E aqui a gente está vendo a fórmula da energia cinética. Existem outros tipos de energia. Mas a energia que nós vamos falar dos ciclomotores, dos deslocamentos de bicicletas elétricas, ciclomotores, motocicletas, motonetas, tem a ver com a energia do movimento, que é a energia cinética. Que nada mais é do que a massa, que nós estamos vendo aqui. Uma massa é o M, vezes o quadrado da velocidade, V ao quadrado, dividido por 2. Então, essa é a energia cinética. O próximo conceito também é uma grandeza. É o conceito de potência. A potência no sistema internacional é dada em watts, que nada mais é do que a velocidade da dissipação da energia, ou quanto de energia eu coloco por unidade de tempo. Então, nós estamos vendo aqui joule por segundo. E joule nada mais é do que newton vezes metro por segundo, ou quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo. Mas existem outras unidades. Uma delas é o horsepower, ou HP. Um HP é aproximadamente 746 watts. Existe também o cavalo-vapor, ou CV. Um cavalo-vapor é aproximadamente 736 watts. Eu não coloquei aqui, mas já estou falando para vocês. E o que é um HP? Um HP, basicamente, é a energia necessária para levantar uma massa de 550 libras, outra unidade inglesa, que é a unidade de massa, numa altura de um pé, mais ou menos 32 centímetros, no tempo de um segundo. Isso é um HP. Outro conceito importante, que também é uma grandeza, é a velocidade média, que é a variação do deslocamento. Aqui, delta é o símbolo de variação, ou dividido pela variação do tempo. Então, variação do deslocamento pela variação do tempo. Depois, a gente vai ver a correlação entre velocidade, potência, energia. Então, aqui estão as tendências da combinação dos conceitos. Quanto menor a idade, teoricamente, a pessoa teria menos responsabilidades, seja legalmente, seja pelo próprio desenvolvimento psicológico. Aí, entra na teoria de um outro campo de estudos, que é a psicologia. Eu não vou tratar aqui, obviamente. Mais potência, maior energia por tempo. Isso está claro, a gente já falou disso. E quando você tem maior energia, você tem, teoricamente, uma possibilidade de maior velocidade. Claro que tudo vai depender da transmissão que o equipamento tem, entre o motor e a roda, se você tem uma transmissão. Maior velocidade, você tem maior risco. Lembra, quando a gente fala de velocidade, a gente entra também num outro conceito, que é a quantidade de movimento. Você tem massa vezes velocidade. Então, quanto mais massa, uma bicicleta, uma moto tem massa, um veículo tem massa, e você tem velocidade. Quanto mais massa, maior a quantidade de movimento também. Então, maior velocidade, maior risco. Maior velocidade, a redução do tempo de reação para a frenagem. Então, você tem um tempo menor entre, vamos dizer assim, um possível impacto. Então, a pessoa tem alguns milésimos de segundo para frenar o equipamento. Então, a maior velocidade traz mais riscos. Maior velocidade, combinado com o sistema de transmissão, obviamente, requer motores elétricos mais robustos ou motores a combustão de maior cilindrada. Isso significa que você tem que ter uma limitação na potência do motor elétrico ou na potência do motor a combustão, para que você tenha uma regulação ou uma redução de velocidade. E, se você tem mais potência de motores, você tem um maior risco envolvido, porque você teria mais velocidade, obviamente. Retomando o conceito de potência, quando falamos em watts, estamos falando, geralmente, de motores elétricos. E, quando falamos de HP ou CV, estamos falando de motores de combustão interna, os motores a gasolina. Esses motores têm um pistão dentro de um cilindro. O volume útil deste cilindro, normalmente, para ciclomotor e motocicletas, e motonetas é um cilindro só, esse volume útil é chamado de cilindrada. Quanto maior a cilindrada, maior a potência do motor, teoricamente, você poderia desenvolver maiores velocidades. E os motores, eles podem ser de dois ou quatro tempos. Geralmente, quando nós temos um ciclomotor, nós temos um motor de dois tempos, que são motores que você tira uma potência bastante razoável, num tamanho pequeno, numa cilindrada menor. Então, vocês podem ver também esse tema, com mais detalhes, aí nas suas pesquisas, na internet, no YouTube. Então, voltando, fazendo uma recapitulação aqui, por que estamos falando tudo isso. Por quê? Bicicleta, equipamento e ciclomotores, eles podem ser diferenciados pela potência, que está relacionada diretamente com a velocidade que esse equipamento pode desenvolver. E a velocidade, quanto mais veloz, quanto mais potente, mais veloz, maior o risco. Quanto maior o risco, você tem mais responsabilidades. Então, você tem que ser maior de 18 anos para equipamentos licenciados, ou você pode ter os 16 anos para equipamentos como a bicicleta elétrica. E qualquer equipamento que vai se deslocar numa via pública, você precisa ter a responsabilidade da pessoa que vai conduzi-la, porque você tem riscos. Então, antes de falar de uma bicicleta elétrica, de um ciclomotor, ou de uma motocicleta e de uma motoneta, a gente precisa entender o que é uma bicicleta. Uma bicicleta está regulamentada no Código de Trânsito Brasileiro, que é um veículo de propulsão exclusivamente humana, dotada de duas rodas, não sendo, para efeito desse código, similar a motocicleta, motoneta e ciclomotor. Ou seja, ela não pode ter motor. Uma bicicleta simples não tem motor. Então, o Código de Trânsito Brasileiro é bastante claro com relação a isso. Então, a bicicleta elétrica tem um motor, um motor elétrico, no caso. E vocês podem diferenciar a bicicleta elétrica em relação à bicicleta comum, geralmente pela presença da bateria, que aqui você pode ver, nessa aqui da direita, essa parte mais preta aqui. E tem também um motor auxiliar, que transmite a potência para a roda, tratora. As características da bicicleta elétrica, pedal assistido, sem motor ou variador manual de potência, e permitido modo de assistência a pé. Ou seja, você pode pedalar ela normalmente como se fosse uma bicicleta comum. O motor funciona pelo acionamento do pedal. E ele não tem um acelerador. Ele funciona com uma velocidade fixa. A potência do motor é até mil watts. Isso é muito importante. Por quê? Porque limita a velocidade, que está logo abaixo aqui. A velocidade de fabricação é até 32 km por hora. E para as bicicletas elétricas destinadas ao uso esportivo, a velocidade é um pouco maior, de 45 km por hora. Os equipamentos são obrigatórios do mesmo modo que para a bicicleta comum, mas você tem a necessidade de indicador de velocidade. Além da campainha, sinalização noturna dianteira e traseira, a sinalização dos pedais e na lateral. Espelho retrovisor do lado esquerdo e pneus. Lógico, o pneu não pode estar totalmente desgastado. O pneu tem que estar nas condições de segurança previstas no código de trânsito. O indicador de velocidade pode ser também o smartphone. O aplicativo do smartphone pode substituir. O condutor tem que estar com o capacete. Todos aqueles critérios de segurança previstos no código de trânsito. O registro de emplacamento é dispensado e a habilitação também é dispensada. Lembrando que a bicicleta elétrica para ser conduzida na via pública é por pessoas maiores de 16 anos. Maiores ou iguais a 16 anos. O próximo aqui é o equipamento autopropelido. São equipamentos que têm motor elétrico e que é geralmente elétrico e que são usados para pequenos deslocamentos, digamos assim. Então, a gente está vendo aqui monociclos, patinete, essa prancha aqui é dotada de duas rodas, cadeira elétrica, carrinho elétrico. Então, vamos ver as características aqui. Pode ter uma ou mais rodas, se a gente viu lá os monociclos, dotado ou não de sistema de autoequilíbrio. O que é o sistema de autoequilíbrio? É aquele que você pode fazer como se fosse uma bicicleta. Por exemplo, esse aqui você precisa se equilibrar nessa pranchinha com duas rodas aqui, que eu estou mostrando aqui do lado dessa cadeira elétrica. E pode ser que não, que você não precisa se autoequilibrar. Ele já é próprio, já tem quatro rodas ou três rodas. O patinete, por exemplo. O patinete você não tem autoequilíbrio, você tem que se equilibrar nele, porque ele tem duas rodas só. Mas se for um patinete de três rodas, ele é de autoequilíbrio. A potência do motor é até mil watts. Mas os monociclos autoequilibrados, aqueles que você pode ver às vezes em shopping center, a guarda, a vigilância usando, eles podem chegar a quatro mil watts. A velocidade máxima de fabricação é 32 km por hora, ou seja, similar à bicicleta elétrica. Você também precisa de equipamentos obrigatórios, indicador de velocidade que pode ser o smartphone, com aplicativo, a campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporados ao equipamento. Para deslocamento em vias, logicamente eles estão falando sobre isso. O registro em placamento é dispensado e a habilitação também é dispensada. Significa que você não precisa de carteira, pode ser uma pessoa de 16 anos para conduzir nas vias públicas. Lógico que uma pessoa menor de 16 anos não poderia conduzir. Então, a circulação desses equipamentos pode ser autorizada pelo órgão, ou entidade com circunscrição sobre a via nas seguintes situações. Em áreas de pedestre, está limitado a 6 km por hora, mais ou menos, uma pessoa andando rápido. Em ciclovias ou ciclofaixas, ciclorotas, limitada a velocidade máxima regulamentada naquele local. E em vias públicas, com velocidades até 40 km por hora, eles também poderiam se deslocar. Tudo depende da autoridade local da via. E agora, os ciclomotores, que são equipamentos para deslocamento intermediários entre a bicicleta elétrica e a motocicleta ou motoneta. Qualquer equipamento de duas ou três rodas com potência de 1.000 a 4.000 watts, no caso elétrica, e de combustão até 50 cm³ de cilindrada, e com velocidade máxima de fabricação até 50 km por hora, são classificados como ciclomotores. Então, você tem alguns que parecem uma motocicleta, alguma motoneta, outros que são bicicletas motorizadas, entre aspas. Isso tudo é ciclomotor. Lembra da mobilete, mobilete calói, mobilete monarque? Então, você tem motocicletas, chamadas motocicletas elétricas, que estiverem enquadradas dentro desses limites de potência ou de cilindrada e de velocidade, você tem esses equipamentos dentro da classificação de ciclomotores. Para estes equipamentos, são obrigatórios regulamentações específicas. No caso, você precisa ter documento, você precisa ter um licenciamento, registro, emplacamento, e o condutor precisa ter habilitação, categoria ACC ou A. Ou seja, ele precisa ser um condutor de ciclomotor ou um condutor de motocicleta para poder conduzi-lo. E então, chegamos finalmente nas motocicletas e motonetas. A diferença entre motocicleta e motoneta é que na motocicleta você conduz montado e na motoneta sentado. A motoneta é aquela que a gente chama de lambretinha. Então, vamos ver aqui. As características da motocicleta e motoneta, lógico, tem regulamentação específica. As potências do motor para o elétrico, tudo que for acima de 4 kW, está na categoria motocicleta e motoneta. É 4.000 watts, no caso. Então, o ciclomotor é entre 1.000 e 4.000 e acima de 4.000 já é considerado motocicleta ou motoneta, mesmo que seja elétrica. E a combustão, acima de 50 cilindradas ou 50 centímetros cúbicos, já é uma motocicleta. E as velocidades, mesmo que tenha, vamos dizer assim, potências ou cilindradas diferentes da que estão relacionadas aqui, mas se a velocidade de fabricação é acima de 50 km por hora, você tem uma motocicleta ou motoneta. Quando você tem motocicleta e motoneta, você precisa de regulamentação específica para o veículo. Então, você precisa de registro, emplacamento e habilitação para a condução de motocicleta ou motoneta. Trago aqui as referências utilizadas para a confecção desse filme. Espero que tenha sido bastante explicativo para desmistificar os critérios da Resolução 996 do CONTRAN. são um pouco mais queinen. Alegria da Resolução Science